agora sobre a crise na saúde pública em Teresina. Nesta semana, o promotor de justiça do Ministério Público do Piauí, Eni Marcos Pontes Vieira, que é da 29ª promotoria, ele fez mais uma audiência pública reunindo não só representantes da Prefeitura, mas também representantes dos profissionais de saúde. Objetivo, tentar encontrar uma solução ou pelo menos pressionar de uma forma mais ativa a Prefeitura de Teresina para regularizar uma série de irregularidades, aí ficou redundante, mas regularizar a situação, sobretudo de falta de medicamentos, falta de insumos, falta de condições de trabalho para os profissionais de saúde em Teresina. E acredito que a gente vai conversar agora com a Ana Lívia Castelo Branco. Olá. Bom, a gente vai conversar agora com a Ana Lívia Castelo Branco, que é conselheira do Conselho Regional de Enfermagem. Ana Lívia, bom dia. Queria saber como que o Corém está acompanhando essa situação, se vocês também estão pressionando as instituições que são responsáveis por fiscalizar a saúde pública, para que elas tentem soluções para essa situação? Bom dia, bom dia a todos, bom dia Cíntia. Nós estamos através do Corém viabilizando alguns encontros, alguns diálogos com as instituições diretamente, as instituições de saúde. Atualmente, a gente não tem apenas o Hospital de Urgência de Teresina nessa dinâmica de falta de insumos estrutural. Nós temos outras instituições, inclusive em situação mais grave, as quais estamos iniciando processos de sindicância, que poderão resultar em interdições éticas, né? Seria suspender as atividades de enfermagem de forma total ou parcial. Então, a gente estuda todas as instituições mediante as denúncias que chegam, através do processo fiscalizatório, que é autorizado pela Autarquia Corém. Da mesma forma, fazem o Conselho Regional de Medicina e as demais entidades de classe. E aí nós estamos entrando nesse diálogo também com a Fundação Municipal, que esteve essa semana, através da pessoa do doutor Ítalo Costa, no Conselho, em diálogo com a nossa diretoria, fazendo algumas ponderações sobre as possibilidades. E, além disso, mais daqui a pouco, daqui a uma hora, nós teremos mais uma audiência no Ministério Público, onde o Corém vai estar presente, eu vou me direcionar até lá, para que a gente discuta sobre essas questões pertinentes à rede pública municipal de saúde. Atualmente, a gente vive uma crise em saúde pública aqui no Estado, principalmente nos hospitais que prestam atenção terciária e secundária, né? No caso, as UPAs, no caso, as unidades que funcionam no interior, ou que funcionam mais ao interior da cidade também, como UPA, algumas unidades hospitalares, como a HUT, e a gente observa que há um prejuízo substancial para os pacientes, né? Para a sociedade em geral que depende e também paga por esse serviço através de seus impostos. E também há esse prejuízo para os profissionais de enfermagem que estão trabalhando em condições insalubres e também estão ali na linha de frente, sendo questionados pelas famílias, pelos pacientes, quanto a essa assistência que tem sido incipiente por falta de recursos de trabalho. Entendi. Você fala em crise da saúde, né? Eu mencionei aqui o que eu recebo, que é por parte dos pacientes, e também alguns depoimentos de profissionais de saúde que eu já tive acesso. Eu queria que você detalhasse melhor, porque, assim, as enfermeiras, elas estão presentes em todo o sistema. Então, elas podem, de fato, eu acho que dentre todos os profissionais, talvez sejam aqueles profissionais que mais estejam sentindo devido a esse contato com o paciente, né? Com aquele público que é o que está mais prejudicado nesse momento. Então, Cintia, a gente toma como base, além da nossa lei de exercício profissional do Código de Ética, nós temos uma resolução do Código de Ética que pauta sobre a necessidade de ter recursos de trabalho. A enfermagem, hoje, ela constitui 70% do quantitativo de profissionais de saúde. Então, a gente tem uma linha direta ali com o paciente. E, por exemplo, em situações de depoimentos que também chegam através da ouvidoria, a gente tem profissionais trabalhando em locais onde não tem ambiente para dormir, e mesmo existindo a lei do descanso noturno, que o Corém, junto com a promotoria, conseguiu dar cabo aqui no Piauí. Então, a gente observa que não temos locais salubres para o repouso dos pacientes, que é um direito constituinte. Ana Lívia, só um minutinho. Eu queria saber, do ponto de vista de insumos e medicamentos, se você puder nos detalhar, se você tiver. Sim. Então, a gente tem também denúncias relacionadas à falta de insumos com seringas, que são instrumentos necessários para fazer medicações. Além disso, falta de medicamentos. Então, a gente tem situações que proporcionam bastante vulnerabilidade ao profissional e ao paciente. Por exemplo, se eu tenho um paciente fazendo uso de um antibiótico, que esse antibiótico não é mais comprado pelo hospital, e o paciente iniciou, ao invés de ele ter uma recuperação, ele vai desenvolver uma bactéria mais resistente, por não ter realizado, não ter completado o esquema terapêutico. Se eu tenho um paciente com situação de anticoagulação, de repente ele tem um sangramento, evolui com um quadro de gravidade, necessita de terapia intensiva, chega na terapia intensiva, eu vou ter dificuldade de material para a sedação desse paciente. Então, a gente vai imputindo em situações que vulnerabilizam o paciente. E é muito difícil você ter uma visão direta de quem foram os culpados, né? Então, assim, são problemas estruturais amplos e que a curto e longo prazo tem provocado o adoecimento mais ainda desses pacientes que procuram esses recursos no hospital. Além, claro, de o paciente não poder estar numa sala de nebulização onde a gente tem filtração. Onde ele pode, ao invés de fazer a nebulização, né, para recuperar o respiratório dele, ele vai adquirir uma nova infecção. Então, essa falta de insumos, insumos para esterilização de material que ele precisa utilizar, é isso que está sendo o principal ponto, o principal gargalo em relação à saúde pública aqui no Estado. Entendi. Você teme que a situação se agrave? E se sim, o que vocês pensam, assim, num futuro próximo? Porque a gente vê, a gente acompanhou um pouco, né, os degraus todos dessa crise. Ela não começou agora. Ela começou ainda lá atrás com trocas de presidente da Fundação Municipal de Saúde. Quantas trocas já foram feitas? E isso vem só aumentando, vem só agravando, até chegar a esse ponto agora. A gente observa que é progressivo, a gente, a inserção de falta de recursos e de falta de gestão de recursos, mas, sobretudo, falta de recursos para que possam ser geridos ali pela diretoria de um hospital. No Hospital de Urgência e Interesse, a gente tem ótimos profissionais, a quem está à frente da gerência de enfermagem e demais diretorias, mas a gente tem essa incipiência relacionada aos contratos que foram rompidos relacionados a medicamentos. Nós temos também hospitais deste município de Terezinha, onde faltam luvas para o trabalho, né, o que impossibilita bastante. E falta de medicação, que é o que tem sido mais urgente. Caso essa situação não seja solucionada, a gente prevê, inclusive, a interdição de algumas instituições, não apenas pela enfermagem, mas também por outros órgãos, outras entidades de classe, porque há uma inviabilidade do trabalho dos profissionais. E a gente só procede a essa investigação para interdição, quando a gente observa que também o paciente está ali em risco de segurança, porque ele vai buscar aquele hospital, aquele cenário para o seu tratamento. E se ele chega lá e não tem segurança no seu atendimento, porque não lhe faltam recursos, a gente está promovendo ao contrário do que a gente se compromete todos os dias através da nossa profissão. Então, realmente, não é nossa intenção realizar diretamente uma interdição. Então, nós esperamos nos colocar à disposição para promover uma melhoria, junto com a gestão da Fundação Municipal, para melhorar essa situação, essa questão de falta de medicamentos, que eu acredito também que eles devem estar bem atentos. Eu acredito que a mídia piauiense tem dado essa visibilidade, e isso, de certa forma, contribui. São braços que nos ajudam a lutar por essa causa, dar voz aos pacientes que estão aí sem poder questionar os seus direitos. Então, não espero que se agrada a situação, mas que nós consigamos juntos encontrar uma solução, conseguir direcionar esses recursos que faltam. Atualmente, nós sabemos os pontos que precisam ser melhorados. Inclusive, nessas audiências, essas são as questões debatidas. E também são tomadas, são previstas algumas resoluções. E essas resoluções com prazos, para que a gente, nós, as entidades de classe, possam também fazer essa cobrança mais à frente. Nós ficamos bem observando como que está sendo esse trabalho que foi prometido. Está certo, Ana Lívia. Muito obrigada pela sua participação. A gente realmente torce para que haja uma pressão maior das instituições que têm a prerrogativa de fazer isso. A gente precisa cobrar mais fortemente do Ministério Público, da própria Justiça, que tome uma providência antes que sejam interditadas mais unidades hospitalares, como você mencionou agora há pouco. Muito bom dia para você, muito obrigada. E, claro, falando da situação dos profissionais de saúde, que é muito importante também. Bom dia. Bom dia, eu agradeço e me coloco à disposição. Está certo, Ana Lívia. Muito bem, 8 horas e 11 minutos. Nós estamos aqui no estúdio... Nós estamos aqui no estúdio... Nós estamos aqui no estúdio...